Boa noite telespectadores, estamos de volta com o nosso viver bem hoje, continuando a conversar com o Thomas Machado, que é o menininho, o gauchinho, vencedor do The Voice Kids. Ele que esteve conosco no programa ontem, contando um pouco de toda a sua grande carreira, que começou e agora está cada vez em ascensão, vai nos mostrar um pouquinho das principais premiações que ele já recebeu. Porque, na verdade, o The Voice foi realmente um prêmio importantíssimo, mas ele já era um menino premiado desde cedo por sua música. Então, Thomas, tudo bom? Hoje de novo aqui contigo. Prazer estar de novo com você. E vou mostrar um pouco das conquistas que eu tenho com muito orgulho. Então, começa mostrando para a gente aqueles que para ti foram os mais importantes. Bom, vamos... O do The Voice, que deixo sempre em primeiro, que é um dos troféus que foi muito importante para a minha carreira como músico e criança. E esse aqui eu guardo no maior espaço aqui do meio das prateleiras. É meio que tipo o troféu mãe, assim, o troféu pai dos outros. Olha, esse aí é o The Best, então. É o maior de todos. E o que mais? Temos uma outra medalha muito importante do Rio Grande do Sul, que eu fui a primeira criança a receber, que é o Mérito Farroupilha, que vários artistas já renomados da cultura gaúcha receberam, como o seu Júlio dos Monarcas. E eu fico muito orgulhoso de poder ter essa medalha muito importante na minha prateleira. Olha só, hein? A primeira criança a receber uma premiação tão importante, hein, Thomas? Que idade tu tinhas? Nove anos. Nove anos já. Nove, dez anos. Muito show. Outro troféu muito importante também, que o primeiro guri a receber, recebeu o troféu guri da Rádio Gaúcha, com a RBS. A gente recebeu lá na Expo Inter esse troféu, com muito orgulho, depois do The Voice. E também deixo como troféu que também muitos artistas, muitas pessoas importantes já ganharam. Olha, então, maravilhoso, gente. Esse guri aí é demais. Mas tem outros, não é? Tem outros. Tem troféus que as cidades mandam para mim. Deixa eu ver. Esse aqui. Eu vou mostrar esse aqui, que é muito importante também. Tem esse aqui, que é o primeiro. O outro lá em cima. Esse aqui é o meu primeiro dos primeiros troféus cantando. Esse aqui foi a primeira edição do Ronco do Bugiozinho, em São Francisco de Paula. Esse aqui foi o só troféu de participação. Eu já dormi com ele na cama. Eu fiz assim, deixei no lado, assim, meu. De tão feliz. Foi para mim, nossa senhora, tem um troféu. Foi uma felicidade. É, com certeza. E daí, infelizmente, não consegui ficar em primeiro lugar, mas eu trouxe o troféu de segundo lugar. E que idade tu tinha nessa época? Cinco anos, a mãe está te dando ali, que eu não lembro de tudo. Muito pequenininho, né? Bom, Thomas. É uma felicidade ter um troféu, né? É muita coisa. É de botar do ladinho da cama mesmo. Bom, a gente vai fazendo um breve comercial e já voltamos conversando aí com o Thomas e com o Eduardo, o irmão do Thomas, que também faz grande sucesso cantando com ele por todos os lugares aí do Rio Grande do Sul e fora. Essa dupla que, muitas vezes, também junto com o pai e a banda, também toca em vários outros lugares. Então, continue conosco que a gente já volta com você no nosso Viver Bem. Estamos de volta e depois de conversar com o Thomas, mostrando lá os seus troféus, a gente está, em outro momento aqui, conversando também com o Eduardo Machado, que é o irmão do Thomas e que toca com ele aí em muitos lugares, encanta todo mundo, principalmente as meninas, eu acho. Olha aí, a risada não esconde, hein? Muita meninada, assim, caindo em cima. Acho que é mais o Thomas, né? Mas a sediação, assim, tem para todos os artistas, com certeza. Mas o carinho de todos os amigos e fãs é muito legal. O público recebe nós muito bem em cada lugar que a gente vai. Tantas cidades que a gente conheceu nesse meio tempo de estrada, já vai fazer dois anos. E tantos lugares que a gente nem imaginava conhecer, né? No Rio Grande do Sul, o Rio Grande é tão grande, né? É verdade. É grande. É muitos lugares. Bom, o Thomas me contou ontem que te incomodava muito até que tu ensinaste ele a tocar a gaita, não é? Como é que era esse pirralho, assim, muito enchedor de saco, assim, do irmão mais velho? Bem pertinente, né? Ele sempre gostou de música desde pequeno. E, como o pai dizia, o quanto ele incomodava em volta de nós para querer cantar ou resmungava em volta. Isso ele tornaria um cantor muito bom. Mas sempre estava junto e devagarinho fui ensinando algumas notas para ele, conforme eu ia aprendendo também. Aprendo até hoje, né? A música é infinita. A música é algo maravilhoso, né? Que toca a alma das pessoas. Mas eu quero perguntar um pouquinho também, Thomas, sobre essa voz. Tu fizeste algum curso para ter mais afinação? Enfim, não é? Para cantar como tu canta agora? Ou já saiu, assim, com esse vozeirão que tu tem agora? Não é? Que abre essa boquinha aí e olha! Arrasa! Quando a gente estava no The Voice, sim, eu fiz um curso de canto e também eles estavam ajudando lá com uma técnica também que estava ajudando para todos antes de cantar. E agora eu estou seguindo também esse negócio de aprender fonodióloga, que ela está ensinando bastante coisa para mim que eu fazia errado, coisas que podem estragar a garganta e que para evoluir o meu canto. E a parte técnica foi depois com a Ivete Sangalo, porque deve ter técnicas também, né? Para cantar, para tocar, enfim, que os artistas aí devem todos ter passado, os famosos aí, entre os quais tu estás agora também. Mas tem uma técnica também, então? Sim, ali durante o programa, infelizmente, não é eles que estão ensinando, dando dicas, são só numa parte ali do The Voice, que é as batalhas, que a Ivete conversa com a gente. Daí, durante o resto, é um produtor da Ivete que ajuda a gente a dar ideias, a cantar certo com músicas. Mas teve na final do The Voice, que eu lembro que tinha uma partezinha da música, que a gente já estava embarcando para ir para o aeroporto. E eu liguei para chamada de vídeo com ele, ele ajudou, eu estava, o meu professor de canto, estava o Dudu ajudando também. E deu o que deu certo. Olha que legal, hein? Dudu, quantos anos tu tens? Eu vou fazer 18, vou fazer 18 anos, agora dia 1º de fevereiro, e já desde os 11 anos tocando acordeon. Comecei tocando violão, né? O meu pai toca violão, ele que me ensinou as primeiras notas também. Comecei tocando violão com 5 anos e migrei para a gaita com 11. E hoje tu dá aulas, né? De gaita, acordeon. Me meti a dar aula para a criançada também de acordeon, né? Passar um pouco do que eu já aprendi, e tenho que aprender ainda, e ainda relembrar o que eu aprendi no início do acordeon. Algumas coisas acabam esquecendo, né? A gente está ali na estrada sempre fazendo a mesma coisa, e acaba às vezes esquecendo outros exercícios de acordeon. Muito bacana, hein? Bom, vocês tocam também em uma banda. Tem uma banda onde o pai participa, que depois a gente vai conversar com o seu Ari. E vocês fazem shows também com essa grande banda, onde tem outros elementos também, e se apresentam em vários lugares, com uma agenda já bem cheia, não é, Eduardo? Com certeza, esse ano de 2019 a gente está trabalhando bastante nas praias, né, Thomas? Shows muitos lotados, um público muito receptivo, e durante o ano a gente tem shows diferenciados, shows abertos, fechados, corporativos, como eu tinha te falado antes no bastidor. Festas de aniversário, quem sabe? O pessoal pode chamar vocês, assim, para fazer algo mais informal, né? É a dupla aqui? Claro, pode sim. E mais para o final do ano a gente tem um show, né? Que é o Doce Natal na Estância, que é um show com dançarinos, bailarinos. A gente traz mais dois convidados músicos para fazer esse show, que é maravilhoso. A gente fez a primeira edição agora em 2018, e foi um sucesso. A gente percorreu várias cidades com esse show, com um cenário bonito e diferente. A gente com pilchas brancas, né? É uma pomba rola. Ah, é, a pomba rola. E quem é que escolhe aí os uniformes, digamos, as pilchas, as camisas, os lenços, as boinas? Aí vem a parte da mãe. Que é o que organiza as roupas, cuida da parte do figurino. Muito bom gosto, hein? Vocês estão um charme. Bom, nós queremos deixar aqui ainda, então, se pudermos, para quem nos assiste, o contato para quem quiser contratar a banda para shows, então, corporativos, ou shows particulares, enfim, todo tipo de evento que podem estar chamando vocês, não é? Com certeza. Eu vou, pelo mais fácil, né? Acessem o Tomas nas redes sociais, tem o site do Tomas, www.tomasmachado.com.br O Facebook, Tomas Machado Oficial, no Instagram também tem Tomas Machado Oficial, e no YouTube, não é, Tomas? Tomas Machado. Tomas Machado. Se inscrevam no canal, né? Fiquem à vontade, assistam nossos vídeos lá, e é isso aí. Olha, maravilha. Eu quero encerrar esse bloco, então, com vocês tocando aqui, pertinho de mim, e deixando esse presente aí para os nossos telespectadores. Que música vocês vão escolher? A gente vai fazer uma música nova, de trabalho, que a gente gravou há poucos dias, um clipe que está fazendo muito sucesso também, música de Sandro Coelho, e música dele também, letra e música dele. É o filho do Rio Grande, né? Contigo, Tomas. Eu sigo os passos dele, com esse meu jeito campeiro Sempre com a gaita nos braços, eu vivo por este mundo Eu amo tudo que faço, de um jeito muito profundo Esta vida de bota e bomba, se de tomar o meu chimarrão É tudo que eu preciso para dar alegria para o meu coração Eu sou o gaúcho Eu sou o gaúcho Debota e bomba, se eu agradeço a Deus Eu sou o gaúcho Sou muito feliz com o que ele me deu Eu sou o gaúcho Debota e bomba, se eu agradeço a Deus Churrasco, uma gaita e viola Eu duvido que alguém goste mais do que eu Eu sou o gaúcho Debota e bomba, se eu agradeço a Deus Sou o gaúcho, uma gaita e viola Eu duvido que alguém goste mais do que eu Estamos de volta e agora o nosso bate-papo aqui é com a Elisete e o Ari Os orgulhosos pais, tenho certeza, desses dois meninos lindos Dois verdadeiros gatos, eu falei antes da meninada, eles deram um sorriso largo Então, tenho certeza que já tem muita gente de olho nesses meninos Mas, especialmente de olho no seu trabalho Onde eles desenvolvem em dupla, ou tomas Ou também com a banda, onde o pai e o Ari Que começou, eu acho, toda coisa aí, junto com a Elisete Tocam em vários eventos Mas, então, vamos cumprimentar a Elisete e o Ari, tudo bom? Tudo, tudo bem E aí, Ari, muito feliz? Muito, muita alegria, né? Muito feliz por tudo que está acontecendo na vida da gente, né? É isso aí, por causa desses meninos aí, né? Do Thomas e do Eduardo, né? Que está proporcionando para nós isso aí São verdadeiras bênçãos, como eu digo, né? Presentes de Deus, tesouros, né? E é uma coisa, assim, muito gostosa Muito satisfatória, né, Elisete? Com certeza, muito gratificante, né? Para a gente E saber que eles têm recebido todo um carinho do público, né? O Thomas, por ter passado lá pelo The Voice, né? E saber que o pessoal comparece nos shows, né? Eles vão para conhecer ele ou para estar junto, presente, né? Para fazer a festa junto Pois é, e como é que era o Thomas e também o Eduardo Que me parece, assim, mais quietinho, né? Como é que eles eram, assim, como criança? E também como criança, né? Que o Thomas ainda é, não é? É uma criança normal, que brinca, que faz arte Como é que isso é em casa, assim, no dia a dia? É normal, arte não tem, né? É bem tranquilo A arte é só a gaita É, é verdade E são crianças bem tranquilas, né? Os dois são, né? Sempre foram bons meninos Ah, com certeza Estudiosos, né? Sempre passaram de ano, né? E só tem a agradecer, né? É verdade E o pai, hein? Na sua visão Porque a mãe é muito coração, geralmente, não é? É aquela emoção E o pai já vê outros atributos Tem outras preocupações, às vezes, né? Com o futuro dos filhos A formação profissional, né? Então, como é que tu te sentiu E te sente hoje, né? Desde que começou a participação do Thomas No The Voice Kids Pra mim, a alegria é imensa Na verdade, sempre foi no momento que Desde o momento que eu descobri Que eles gostavam da música Que nem eu gosto, né? Que a minha vida foi a música Meu pai tocava também, né? Enfim, a gente já vem da raiz, né? A música, né? Mas quando eu vi que eles tinham esse talento Eu nunca tive dúvidas, assim E incentivar os dois, né? E depois, quando surgiu o programa do The Voice Que a gente escreveu os dois Só o Eduardo não foi Porque a idade dele não comportava, né? Ele já estava passando da idade Mas a ideia do Thomas ir lá E fazer o que ele fez Indo representando o nosso estado Como ele foi Nós tínhamos esse E a nossa ideia sempre foi essa De ele ir representando o nosso estado Sem preconceito Mostrar pro resto do Brasil Quanto a nossa cultura é bonita, né? Ele não cantou a nossa música Mas ele cantou pro Brasil E ele mostrou que o Gaúcho também canta Outros tipos de música, né? E a vida, depois da conquista do Thomas No The Voice, mudou a nossa vida totalmente, né? Mas a gente consegue conciliar Ele brinca, ele joga futebol comigo A gente mora nesse lugar maravilhoso Que vocês estão vendo aí Que a gente não tem o que Temos que agradecer a Deus Por que a gente tem, né? E proporcionado Isso foi o Thomas que nos proporcionou Na verdade Vencendo esse programa E trazendo isso tudo pra nós, hein? Bom Eu peço que o Ari Deixe pra gente também aí, né? Pra quem nos assiste Uma mensagem, né? Principalmente Pra aquelas famílias Pra aqueles pais, né? Que às vezes veem um talento no filho E que ficam pensando Quem sabe, não é? Bah, isso nunca vai acontecer Não vai dar certo Isso não é pra mim, né? E hoje aí Tá uma realidade Foi uma coisa que Que veio assim, né? Talvez até do casual E hoje É Essa coisa maravilhosa Que a gente vê Eu quero dizer que A minha mensagem Que nunca desista Do que a gente acredita, né? Na verdade, né? E eu sempre tive Nunca tive dúvida Que eles tinham esse talento Que podia dar certo Então eu penso assim, ó Pai que acredita Que o filho tem um talento Acredita nele E aposta Porque com certeza dá certo Eu sou uma prova disso Viva, né? Com meus filhos É verdade Olha, eu também tive Essa experiência Com o meu filho Mas isso é outra história, né? E hoje ele diz isso também Pra todos, né? Pra todas as crianças Muito bacana Começou com 11 anos também, hein? Mas eu tenho certeza Que você que tá aí Tá pensando o mesmo que eu Porque uma das primeiras coisas Que eu vim pensando é Será que tem um CD, né? Pra mim adquirir do Thomas Né? Ou da banda Ou do Thomas e Eduardo E eu achei esse livro aqui, né? Maravilhoso Na casa A Elisete me falou E ele tem um CD junto Então eu vou dar pro Thomas aqui Me contar o que é esse livro Que eu já sei que está Em todas as livrarias, né Thomas? Exatamente Esse livro aqui, então É Os Filhos do Rio Grande, né? E também Esse livro aqui É tipo um dicionário gaúcho Ele O gauchês É Fala tudo sobre a nossa cultura gaúcha Fala dos símbolos Fala da nossa vestimenta Das músicas Das danças Dos jogos Das competições Das nossas lendas Dos ditados E da nossa culinária Né? Que Que Deixa eu pegar um ditado aqui, ó Me caiu os butiá do bolso Não está Vai ser muito boa Não está morto quem peleia Daí aqui fala Do churrasco Os tipos De Desespetos Das carnes que tem, né? Olha lá Maridos, né? Deem uma olhada nesse livro aqui, né? Se quiser adquirir Tem no site www.tomasmachado.com.br Olha, mas isso aqui, ó É como o Kinder Ovo Tem uma surpresinha Dentro, né? Olha aqui que tem Para quem adquirir esse livro Junto do livro Vem esse CD Que Vem com seis faixas Com participações Do Gaúcho da Fronteira Do Neto Fagundes Do Joca Martins Do Gildinho dos Monarcas Do Michel Teló Olha só E o Thomas Que é a estrela É A estrelinha, né? E eu ali cantando o pezinho final Bom, a gente vai encerrar Agora Deixando essa família tocando A mãe na produção Aqui, né? Do figurino, né? Os arranjos As recepções, né? E eu, é claro Experimentando um tererê Que o Thomas fez Gente, que delícia O tererê, né? Que é Um Chimarrão gelado É um chimarrão gelado Que dá pra No verão aí Vai bem Também vai falar que tem a cuia Do Thomas Machado Pra quem quiser adquirir Vai lá no site Eu já dei ali a palavra Do site Compre lá E aproveite Olha Eu vou querer já Tudo Porque estou apaixonada Aí pelo Thomas Já era, né? E agora ainda mais, né? Tando assim pertinho dele E vendo que criança maravilhosa Doce, né? E encerramos então aí, não é? Com a banda O parte da banda, não é? Eu sou um bião de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honra da tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu um gaúcho Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, mocho e marrão Vandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, mocho e marrão Vandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Porque eu sou feliz Clap along If you feel like That's what you wanna do Come on Come on